Olá, bom dia, que a graça e a paz de Deus esteja com você e toda a sua família nesse dia. A meditação diária Joias Maravilhosas da Verdade de hoje, que é dia 24 de agosto, tem como título Eles Serão Reis e Sacerdotes. O texto de Êxodo 19, 5 e 6 diz assim Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então vi a cidade santa e entendi que deveríamos descansar nela durante os mil anos, onde reinaremos como reis e sacerdotes para Deus. E Deus não apenas perdoa e aceita o remanescente, mas o honra. Ele coloca uma mitra limpa sobre a cabeça deles. Devem atuar como reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás os apertava com suas acusações e procurava destruí-los, os santos anjos invisíveis iam de um lado a outro, assinalando-os com o selo do Deus vivo. A linda nova terra, com toda a sua glória, era a eterna herança dos santos. O reino e o domínio e a grandeza do reino debaixo de todo o céu foram então dados aos santos do Altíssimo, que deveriam possuí-lo para sempre, sim, para todos sempre. Moisés olhava além da magnífica corte, além da coroa real, para as altas honras que serão concedidas aos santos do Altíssimo, num reino incontaminado pelo pecado. Ele viu pela fé uma coroa imperecível que o rei do céu colocaria sobre a fronte do vencedor. Cristo se comprometeu a ajudar todos os que se unem a seu exército, as pessoas que cooperam com ele na luta contra inimigos visíveis e invisíveis. Também prometeu que seriam co-herdeiros com ele de uma herança imortal. Além disso, declarou que reinariam como reis e sacerdotes diante de Deus. Aqueles que estão dispostos a assumir nesta vida a humilhação do Salvador, também participarão da futura glória dele. Aqueles que escolhem enfrentar aflições com o povo de Deus, em vez de desfrutar por pouco tempo dos prazeres do pecado, receberão um lugar com Cristo em seu trono. Amém! Que o Senhor nos dê esse desejo de estar com Ele, que possamos deixar de lado tudo aquilo que está nos atrapalhando de viver uma vida santa de acordo com a vontade de Deus. Oremos, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por tão linda mensagem. Por Tua promessa, que é os que viveriam aqui neste mundo de acordo com a Sua vontade, fazendo aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos reinaria contigo como reis e sacerdotes. Queremos te pedir, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito em nossa vida, o desejo, Senhor, do nosso coração, para que possamos diariamente fazer escolhas ao Teu lado, para que possamos ser Teus representantes aqui neste mundo e deixarmos de lado o nosso desejo, aquilo que nos traz prazer momentâneo, para que possamos reinar contigo para sempre. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.